Salve galera! Olha o que tem de novidade aqui galera, tem essa aqui, essa roleta congelante, 90 gemas, vamos gerar uma aqui, vamos ver o que que é isso. Ih, você escolhe quantas você quer, vou gerar uma só só para ver o que que é essa roleta congelante, é para você pegar especial da Frozen Valkyria dela, nossa, você vai gastar aqui, ah galera, agora é mais um hein, roleta congelante é nada, roleta lá, roleta especial, congelante, ah é congelante por causa da, ganhei, 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 a Frozen Valkyria. Pronto, aí galera, show de bola, vou até já colocar ela aqui, cara, olha aqui, ela aqui galera, que coisa linda, então é isso aí, é Luiz, eu sei que like, ui.